Rapaziada, iniciando mais um videozão pro canal Quem é novo aí no canal já se inscreve e já deixa o likeão Estamos aqui no Rio, aguardando pra descarregar Rapaziada, o videozão de hoje eu vou estar falando pra vocês porque Eu volto vazio do Rio, porque eu não volto com carga E vou estar explicando pra vocês aí, fechou? Rapaziada, já vou encostar o carrão aqui pra dentro pra descarregar Esperando mesmo tirar o caminhão lá de dentro Tiraram a van Pra me encostar pra poder descarregar o caminhão, né galera? Vou parar, o tempo não para Rio de Janeiro é foda, velho Fico com medo de tudo Chegou, tinha um carro aqui com um carro de gente dentro Mexendo o celular no banco de trás Já fico com medo, né galera? Já fico meio engrilado, se tá doido De assalto esses trens Inclusive é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje Vou estar explicando aí pra vocês aí Que eu não ver a carga voltando Que eu volto vazio Estamos indo embora, gurizada Graças a Deus, o carrão vazio Descarregamos o carro Trânsito tenso aqui no Rio, vindo do Brasil Tá doido Descarregou bem cedo hoje, graças a Deus Só motivo, né? Mais uma pro chão Agradecer a Deus Bora pra casa, né rapaziada? Rapaziada Graças a Deus Que tá me certo Vai chegando aqui no Rio de fora Graças a Deus Sem juros Tá calor Tá doido Tá doido Tá doido Tá doido Mas tem que andar desse assunto É uma paisagem Essa é uma paisagem massa Galera, então O vídeo de hoje vai ser falado aí O que eu volto vazio Muita gente pergunta Por que eu volto pro outro Por que o Pé que o Pé que o Pé que é dono Por que eu volto vazio Então, pergunto pra eles Pergunto direto no Instagram Galera, pergunto Comentário aí também Igual O vídeo do Pugui Esse dia aí Os caras Criticando lá Porque eu volto vazio Do prédio Não volto lá Na viagem Eu tô vazio Eu faço isso É toda a viagem O Rio de Janeiro Eu tô fazendo 4 anos Eu nunca voltei Carregado Eu nunca voltei Carregado Peguei uma carga Direto Ah, mas galera Eu não sei Mas por que É porque você não Pega o frete de retorno É melhor pra eu ser E tal, tal Eu vou tá explicando pra vocês Vários motivos Por que eu não pego o frete de retorno Tá, rapaziada Ontem Foi Quarta-feira Foi quarta-feira Carreguei ontem E hoje é quinta Descarreguei oito Então eu ia embora Então Ou seja Amanhã Tome o meu vazio Os frete de retorno Que tem lá do Rio Pelo menos Que eu vi no frete base Não compensa Porque até eu chegar em casa De repente A maioria dos do carros É de outra cidade É de vontade O frete é a maioria das planilhas Fica longe Aí a maioria tem Que tem que esperar Pra descarregar E tal Aí eu vou perder aqui Pra carregar Perder o dia todo Aqui pra carregar Embora rodar A monitora Praticamente Amanhã Perder o dia inteiro Pra poder descarregar o frete Sempre que eu posso Fazer outro serviço Amanhã Carregar lá mesmo Amanhã Descarregar lá mesmo De outro emprego De outro frete Algumas coisas E sobrar até mais Com o frete de retorno Os frete não compensam São muito ruins O frete ruim O frete muito defasado Entendeu Mas não compensa Você pegar o frete E outra coisa O frete de retorno Você detesta Lá no meu dia dele Enquanto o Rio O frete Você detesta Lá lá Então Com o dedo do frete Você tem que andar muito Pra ir lá carregar O Rio é horrível Pra andar Querendo ou não Rio de Janeiro A galera pensa Que estado Foda se você andar Cidade ruim Muito ladrão Muita corrupção Aí vem polícia Não todos Mas tem alguns também Que dá muito trabalho lá Aí vem a Ladoagem Você vai Você vai pra pegar Uma carga lá É Bom, ele não tem carga Quer ser o campeão É capaz Até de acabar Com sua vida Entendeu Eu prefiro Não correr o risco Vocês vêm em casa Direto aí na televisão O cara que vai Dá um minuto Marraço De 35 minutos Será que vai No caso Não vai Ninguém vai É ela De 19, 65 minutos Por um caso Tem que conversar Eu mesmo vou perder A velocidade aqui Mas vou rodar aqui agora Se botou não Isso aí pra frente É fora Que certeza Pegar uma quarta agora Agora ele botou E o bicho é médico Bonito Já a bicha dessa Aí na carroceria Carroceria de 8 e 20 Aí aqui Mas é esse rapaziada Acontece vários casos Aí vocês veem na televisão Na internet A gente tem caminhão de amigo Então a galera da rodagem Chega e roda Vai pro rio Carrega Descarrega lá no rio Procura um decreto de retorno E Vamos chegar lá no decreto Então tem um assalto Pegar o cara Bater no cara Amarrar o cara Ficar o caminhão do cara Isso quanto não mata a pessoa Que é o mais importante É a vida Quanto não mata a pessoa É tirar a vida Na verdade Aí eu tenho pedido Não a riscar Não conhece o risco Com os torneiros Toda região Agora nós vamos pro Goiás No Goiás No jantar Que ele ficou Por atacar Que é boa Entendeu Agora aqui Eu não vou ficar Eu com uma risca Que eu tenho que não a riscar Então o frete é muito rápido Pra descarregar Então o frete Descarrego rapidinho Já vou embora E vou acertar Galera É A firma paga Pra mim fazer esse trecho A ida E a volta Ela não paga sua ira A bolha das empresas Não paga sua ira Ela paga a ida E a volta E o índice Não vou voltar Com a minha Mercadoria de evolução Igual o saco de área Arrasado Vocês tem Aí eu volto Com a minha Mercadoria de evolução Eu tenho que fazer Esse paga a ida E a volta Então se vocês quiserem Voltar com o caminhão Carregado Lá do rio Vocês tem O que é isso Vai cair de a volta Pra não paguecer Só que aí Não vai não Você tá A vez Mostra pouca coisa Ou sem nada Então vai cair de a volta Então eu cheguei Um frete No piso Vou falar Que vocês tem Um frete bom Bom Na medida Aí é um frete Que dá pra você Me deixar E aí Se vai Não adianta A vez Esquecer O originais Vou lá Pega o frete Lá Apaga Um beijo E balanço Dei Seis, sete Proquilos Pensando Se eu vier Aquela sete Petrópolis Dei Um caminhão Pesado Seis, sete Proquilos É uns animos Não tô Conta Não Tudo lá Ela lá Demora meia hora No máximo Vinte minutos Vinte e cinco Depois Bem rapidinho Só fudei A louca Eu tenho Carregada É duas horas Ou mais Posso O caminhão Um frete Rune Não De repente Não pegar Por isso Que eu vou Do Rio de Janeiro Sempre fazendo E o prefiro Dessa forma Entendeu Tá tendo Muitos Serviços Pra três Quartos Já pensei Em mudar Tem mais Serviços Pra três Quartos Que pra Tudo Mas Uma coisa Mesmo Minha vontade Mesmo É pegar Um caminhão Do carro De carro Seria Só que Pra pegar Um caminhão Trucado Muito velho De ano Não tá Comentando Se não Tá exigindo Um ano Igual lá O DPH O DPH Tem muito Serviço Pra tudo Seria Mé papesa Andar com 20 toneladas 17 22 Então Tem que ser Um caminhão Bom Então Por enquanto Vamos nessa Tocadinha Aqui Vamos devagar Vamos correndo Atrás E trabalhando Com honestidade Que as coisas Turem Entendeu Fazendo tudo Certo Trabajando Com honestidade As coisas Vai rende o agar Vai se Turem 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 Esse é o espaço pra todo mundo Essa é a minha forma de trabalhar Olha rapaziada Mais um vídeozão pra vocês aí Tô tendo essa paisagem aí top aí Deus abençoe onde rola é sempre Estamos juntos demais Um grande abraço a cada um de vocês Nós valeu, até o próximo vídeo